Voltou para o Alassi, bola boa, o Alassi no peito, estufou, saiu o goleiro, tocou para trás de Ney, limpou, vai entrar, não vai, tirou a saca, voltou, Suárez para o gol! E que beleza! E que beleza! O gol! Vitória! Vitória! Beto Leão! Beto Leão! Beto Leão Soares, encheu o pé para valer, para empatar no jogo, a canepar, que beleza! Taca de pau, taca de pau, Suárez, camisa onze, tem bola na rede, na marca do tempo, aos treze, agora foi, agora vai, para buscar a virada da Leão, Suárez aos treze, empata o jogo no barradão, um Suárez, um Parironski, Me conte a sua história, Wilton! Quem pede, tem a preferência, e o Alassi, zagueirão, estava lá no ataque, setor esquerdo, pediu a bola, lançamento veio, ele matou no peito, tentou tocar para a Diney, na dividida, Diney toca na bola, ainda pedindo um pênalti, um toque de mão ali na zaga do Brusque, Valeu a briga, porque no bate e rebate, a bola veio, cá para o meio da grande área, um pouquinho para a direita, e ali não tem mais que dar toquinho bonito não, tem é que encher o pé, e é o que ele fez, Suárez bateu com o pé esquerdo, bateu forte, E aí, o Juan Cadeiro nem viu por onde ela passou, ele é Suárez, ele tem a camisa número 11, e ele coloca novos números no placar Sociedade, Por enquanto tem um, Brusque, também tem um, meteu para a Cedric, legal na área, levantou, o goleiro soltou, bola bateu na trave, voltou, Diney para o gol! E que beleza, Diney! Gol! Vitoria! Amo, David! É assim o futebol, menino! Ele cobra, ele cobra, mas ele também te presenteia, isso, vá lá, pode ficar à vontade, pode pular, fazer a sua festa, David! Na primeira na trave, voltou, ele diz, coroa, tagalipau, 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 David, camisa sete, tem bola na rede, na marca do tempo! Aos 37, anote aí galera do Leão, pode brincar, pode vibrar, pode fazer a festa, é isso, é o vira-vira do Leão, é o vira-vira do Leão, David, de dois, para, Brusque um, me conte essa linda história, Wilton! Valeu pela pela jogada de Imocatatau, lá na ponta direita, passou pelo marcador, quando todos esperavam o cruzamento, ele achou Cedric, alelo, lá direito, dentro da grande área sem nenhuma marcação, Cedric recebe a bola, olha, tá aquela acabadinha no segundo pau, David ganha de cabeça, bola caprichosamente, bate lá no peço da trave e volta, mas volta pra ele, David, é isso aí, pra resgatar seu futebol, garoto, David, camisa sete, deixa assim os números, doplaca a sociedade, mas tá lindo, tá bonito demais, tem dois, só tem um, vai ficar com esse umzinho, assim mesmo, Tony, ele volta pra Bruninho, entrou bem pra caramba, meteu pra canadão, invadiu a área, mandou pro gol, e que merece a bola, 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 que merece a Que beleza de taberninha com o pruninho que entrou bem pra caramba no jogo. Vai ganhar o leão aumentando a vantagem. Tem bola na rede, na marca do tempo. Aos 42, pra fechar o caixão de vez. 42 e por catatá. O seco no nascar é uma coisa horrível, catatá. Isso aí é coméria. Catatá no camisa 20. Marcar o terceiro do vitória. 3 pro vitória. 1 para o Brusque. Me conte essa linda taberninha. Linda história, Wilton. Mais uma vez, valeu a jogada de Ingo Catatá no primeiro lance. Ele ganha. A força na velocidade toca pra Bruninho. E aí veio o toque refinado, quando todo mundo esperava que ele dominasse. Não. Toquinho de primeira, na frente de Ingo Catatá. Aí, invadir a área. Aí, é olhar pro goleiro. Aí, é soltar o pé e vencer mais uma vez o goleiro Juan Carneiro. Ingo Catatá com a camisa número 20. Novos números. Oplaca a sociedade. Se antes estava bonito, agora tá lindo. Tá bonitão, bonitão. 1, 2, 3. Brusque. Ah, umzinho só, só umzinho. Tone Silva. Ah, mas que beleza. Mas que legal. Foi bom do Casadão. Viu o pé. Muito obrigado. Obrigado. A conselho. Tá bonitão, só umzinho só. Par básica. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Falouen vai ir... Obrigado.